Gente, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, Fernanda Brum! Boa noite, meninas! A parte de cima é boa, gente! Eu vou deixar uma coisa que você não sente agora. Diga glória, glória a Deus! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos declarar que quem já pisou do Santo dos Santos, não pode mais viver em outro lugar. E aonde estiver em clamar pela glória, a glória de Deus virá. Aleluia! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Liga o pensamento em Deus, liga o pensamento em Deus. Eu me rasgo, por inteiro, faço tudo. Mas vei novamente, meu vergonho na minha mente. Liga o pensamento em Deus, liga o pensamento em Deus, liga o pensamento em Deus. E o pensamento em Deus, liga o pensamento em Deus. E o pensamento em Deus, liga o pensamento em Deus. Amém? 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 Entendo, faço tudo, mas venho novamente Eu mergulho na fina lente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo, não temerei Na tua fumaça de bola, eu enrarei Longe dos santos, dos santos, não sei mais Quem já vitou nos santos, dos santos Em outro lugar, não sabe viver E onde estiver, a glória, a glória de Deus Quem já vitou nos santos, dos santos, dos santos Não sabe viver, a glória de Deus Quem já vitou nos santos, dos santos, dos santos E onde estiver, a glória de Deus 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 O Senhor, 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 o Não sabe me crer De onde estiver Vá lá pela glória A glória de Deus A glória de Deus